Nós vamos conversar agora com o deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Ele teve, inclusive, na fronteira com Gaza, no início do mês passado, para participar de um programa americano que organiza algumas visitas educacionais e seminários ao país e, gentilmente, aceitou o nosso convite aqui para conversar com a gente. Marcel, sendo muito objetivo contigo, meu amigo, por que o Brasil é um dos poucos países que não considera o Hamas um grupo terrorista? Bom, em primeiro lugar, bom dia para você e eu vi o Rene há pouco aí, eu admiro muito o trabalho dele. Ele está realmente, em virtude do mérito que tem de conhecer muito essa matéria também e ser um estudioso, tendo uma repercussão fantástica dos posicionamentos que ele vem ter nos últimos dias. Parabéns, Rene. Eu poderia tentar teorizar bastante, mas o fato é que, na prática, nós temos uma nação que está muito dominada por essa ideologia marxista que considera que, no caso de Israel e Palestina, israelenses são os opressores e os palestinos são os oprimidos. E, portanto, qualquer grupo, como é o caso do Hamas ou o caso do Hezbollah, que a gente está vendo também agora a questão lá no Líbano, que tente superar essa suposta opressão, são grupos que não podem se chamar de terroristas, porque a exemplo do que a gente tem no Brasil aqui também, tem o MST, é difícil comparar, mas é também um grupo marginal, haja a margem da lei, vai de terra, comércio de crimes. Deixa eu só te interromper um minuto para receber quem nos acompanha pelo rádio, todo mundo que chegou agora, sintonizou na programação da Jovem Pan, só para colocar vocês na mesma página, são dez e meia, gente, nós estamos aqui batendo um papo com o deputado federal do Rio Grande do Sul, pelo Partido Novo, Marcel Van Raten, e eu fiz uma pergunta para ele, muito simples, por que o Brasil é um dos poucos países que, infelizmente, não classificou o Hamas como um grupo terrorista, e ele estava dando a resposta dele? Segue, Marcel. Vamos lá, voltando então, e um bom dia para todos que nos acompanham também pelo rádio. Nós temos uma ideologia marxista que está muito impregnada, e isso não é apenas na política, isso é em várias instituições, inclusive em vários setores da nossa própria diplomacia, em que pese ou senhamos também muitos diplomatos que não bebem dessa fonte ideológica. E aqui dentro do Brasil nós temos já dificuldades, por exemplo, de enquadrar o MST, um movimento que é claramente terrorista, que invade terras, que causa terror, inclusive comete crimes. O Rio Grande do Sul já tem no seu histórico, além de tantas outras mortes Brasil afora, a degola de um soldado no passado não tão distante. Nós temos essa dificuldade interna e ela também acaba se revelando externamente, porque, lamentavelmente, de acordo com essa ideologia, os israelenses são os opressores, o Estado de Israel e os palestinos são os eternos oprimidos. Quando, na verdade, o que a gente vê é que grupos como Hamas são os verdadeiros opressores dentro do território da faixa de Gaza, porque eles controlam a mão de ferro e, na base do terror, a população, doutrinam a população e utilizam como massa de manobra, como a gente está vendo agora, para cometer os piores crimes que Israel, inclusive, já viu na sua história. Esses ataques agora, apesar de tudo que Israel já sofreu no passado, estão sendo considerados os piores que o território israelense já viu acontecer. Então, essa dificuldade que essa ideologia acaba levando, na minha opinião, para o espectro também da política internacional, acaba justificando a ação de grupos terroristas como o do Hamas em nome de uma suposta guerra contra a opressão, porque Israel é mais desenvolvido, Israel tem mais tecnologia, Israel é uma nação democrática, ao contrário de todas as outras no Oriente Médio. também revela uma hipocrisia, né, Paulo? Porque se a gente vê esses movimentos de esquerda, principalmente esses que se dizem a favor de direitos humanos, que se dizem a favor de uma série de liberdades individuais, o que não há, mesmo na faixa de Gaza controlada pelo Hamas, são direitos humanos, mulheres são perseguidas, gays não podem se relacionar em público e, se forem pego mesmo no privado, são condenados à morte. Então, quer dizer, há uma hipocrisia enorme em nome de uma ideologia que, lamentavelmente, está proscrita já no mundo desenvolvido, mas no Brasil ainda teima em ser mainstream, né? É uma dificuldade muito grande que nós temos no Brasil por causa disso. Inclusive, eu não sei se você está conseguindo, através dessa sua conexão aqui, ver as imagens que nós estamos exibindo agora, nesse momento, são imagens ao vivo da faixa de Gaza. Enquanto o Marcel Van Hatten estava respondendo a minha pergunta, uma bomba, um míssil, caiu ali, uma explosão, aconteceu como vocês puderam ver, enquanto o Marcel estava falando, tristes imagens que, infelizmente, a gente tem que relatar aqui. Agora, o Marcel traz um aspecto importante, né, Maninho? Porque, ontem nós estávamos comentando isso, tem partido político no Brasil pregando o fim de Israel, declaradamente. E recebendo dinheiro público. E várias lideranças políticas de esquerda se manifestando, sendo que, no lugar de prestar solidariedade e condenar o Hamas, e prestar solidariedade ao povo de Israel, se colocando ao lado da luta palestina. E aí é aquela história que a gente fala o tempo todo. Uma coisa é a causa palestina de uma possível criação de um segundo Estado para que convivam. Outra coisa é passar pano para um grupo terrorista, o Hamas. E a gente vê essa postura bizarra de várias lideranças da esquerda brasileira aplaudindo o terror. E tratando um ato terrorista como se fosse um ato de combate e resistência de um povo oprimido. Que é algo que nos inoja, né, enche de pavor. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado Marcel, que é membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? Existe alguma medida por parte da Comissão de Relações Exteriores para acompanhar o trabalho diplomático brasileiro relacionado a esse tema, Marcel? Bom dia. Bom dia, mano. Bom dia. Na verdade, sim. Claro que existe. Eu estou sendo acionado por brasileiros que estão em Israel, inclusive, estou intermediando, na medida do possível, a remoção daqueles que querem voltar para o Brasil, né? A prioridade está sendo, vocês estão noticiando isso o tempo todo, mas não custa repetir, aqueles que hoje vivem no Brasil, tem sua residência aqui para serem retirados de lá. Então, a gente tem feito toda a ação possível junto ao nosso corpo diplomático em Israel para que as pessoas possam ser retiradas de lá. Sob o ponto de vista político, eu sou membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e protocolamos agora, né, uma moção de repúdio aos ataques do Hamas e de solidariedade ao povo de Israel, que precisa, em primeiro lugar, ter essa mensagem muito clara do Brasil. Que nós repudiamos a violência, repudiamos o terrorismo e que não temos como concordar com qualquer tipo de manifestação política ideológica que coloque os seus interesses, né, políticos acima da vida das pessoas que estão sendo raptadas, degoladas, estupradas, é algo que é inadmissível. Nós vimos mensagens aí da minha colega Fernanda Melchiona, também da deputada Luciana Genho, deputada estadual do Rio Grande do Sul, ambas do PSOL e outras lideranças políticas dessa extrema esquerda, justificando, de certa forma, o que está acontecendo lá. A própria mensagem do Lula, ao ignorar ou ao omitir o nome do Hamas, ele não está apenas fazendo uma declaração incompleta ao falar da violência que está acontecendo e repeli-la, mas não falar do movimento terrorista Hamas, do grupo terrorista Hamas. E também do ex-chanceler Celso Amorim, esse ainda foi além, né, fez explicitamente cobranças de que a solução de dois estados seja resolvida, algo que já foi definido pela Organização das Nações Unidas e pelo que Israel tem trabalhado, os acordos de Oslo, inclusive, estão aí para isso, só para dar um exemplo, né, mas que, na prática, não é o que o Hamas quer e o Celso Amorim sabe disso, o Lula sabe disso, o PSOL sabe disso. Porque é muito claro, está no site do Hamas, se não sabem, bastaria uma única visita ao site do Hamas, uma única, que é público, para ver que o Hamas quer o fim do Estado de Israel. Eles não querem a solução de dois estados. Assim como o Irã também quer o fim do Estado de Israel. E o Heine estava falando há pouco sobre a hipótese, né, de um envolvimento do Irã nessa guerra direto, porque indireto já está muito claro, na verdade é direto, mas por meio de financiamento do Hamas, mas direto, eu digo, no sentido de territorialmente entrar na disputa, a gente precisa lembrar que a fronteira do Irã em relação à fronteira de Israel, elas estão apenas separadas por 1.300 quilômetros. Não é muita coisa, não. Então, é algo que pode eclodir numa guerra muito maior ali na região e que pode envolver conflitos de ordem internacional, até porque a gente tem visto as comemorações que, lamentavelmente, muitos grupos fundamentalistas estão fazendo em países como Holanda, como França, na própria União Europeia, a gente vê muitos grupos fundamentalistas comemorando o que está acontecendo hoje de mais terrível na história recente de Israel, que são esses sequestros, esses ataques da milícia terrorista do Hamas. Sem dúvida. Marcel, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite aqui de participar nesta segunda-feira da programação da Jovem Pan. A gente vai ter um papo com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Valeu, Marcel. Muito obrigado, Paulo. Parabéns pelo programa. Valeu. Um abraço grande. Obrigado.